Moninha, você não viu a mensagem que eu te mandei no zap, né? Que mensagem, Ivã? Te lembro. Ai, de novo, vó corrente? Eu já falei pra você parar com isso. Essa é séria, minha filha. Você tem que mandar pra sete pessoas. Porque senão alguém pode morrer. E eles nem dizem ser alguém próximo da gente. Caramba. É. Ih, eu vou mandar, hein? Esse aqui é do Natan, aqui. Obrigado. Próximo. Boa tarde. Boa tarde. Oi, tudo. É a vez dele. Mas eu tô na fila há duas horas. Chegou agora, gente. As primeiras mais velhas, né, minha filha? Sou idoso. Já é a quarta cirurgia no joelho que eu vou fazer, gente. E a minha pressão? Ela sobe, ela desce, ela sobe. Eu tomo remédio, do nada, ela sobe de novo. Ai, eu acho que eu vou infartar. Já tive crise no nervo ciático semana passada. Ai, quase rezei pra Deus me levar de uma vez. Eu já tive tudo isso aí. Agora eu tô com cálculo na vesícula. Já tirei a pêndice, já tirei vesícula. Já faz tanto tempo que eu nem lembro mais. E eu vou operar a catarata semana que vem. Que idade você tem, menina? Dezoito. Mesmo a idade do meu neto. Você tá solteira? Tô. Deixa eu te mostrar o Elias. Olha aqui o meu... Olha ele na praia. Não é um gatinho. Vazinha, eu tô indo pra praia. Pera, Clarinha, leva com o casaquinho. Não, não, não precisa não. É que eu tô indo pra praia, tá? Só um... Eu sei, mas leva o casaco. Nunca se sabe. Pô, eu tenho canga. Qualquer coisa vai servir, tá? Você já almoçou? Não. São dez horas da manhã. Ah, peraí, querida. Eu já vou fazer uma quentinha pra você. Vó, não precisa. Eu vou comer na praia, tá? Ah, então peraí. Pega isso aqui. Olha, isso aqui deve dar pra você comer na praia, né, filha? Ah, vai ajudar muito. Obrigada, vó. Ai, com Deus. Ai, que bonitinha. Hum! Olha aqui a Júlia. Tá no shopping com a amiga. Vou comentar. Lindas. Beijo, vó, Márcia. Linda. Olha a Joana. Acho que ela já melhorou da gripe. E olha aqui a filha da Irene. Nossa, tá enorme. Manda um beijo pra ela e pergunta se o pai já melhorou da hemorroida. Tudo bem, eu já tô chegando. Ah. É a minha filha. Olha. Ela tá solteira. Que foi, vó? Perdeu alguma coisa? Meus óculos. Perdi ele de novo. Uma só cabeça. Ah, verdade. Aproveita que você tá com o celular na mão e liga pro meu. Que eu perdi meu celular, minha filha. Vó, esse é o seu celular. Você me emprestou, lembra? Ah, verdade. Ah, meu Deus. Foi? Vixe, Maria. O controle da TV. Sumiu também. Cadê? Ah. Tá. Obrigada. Ai, eu trouxe um monte de coisa pra vocês. É, isso aqui é pra você. Obrigada. Isso é pra você. Ah, outra mesmo, ó. Isso aqui é pro pai de vocês. Ah, tem mais uma coisa aqui. Isso aqui é pra vocês. Até o biscoito, vó? É, eu me empolguei. Ah, que bom te encontrar aqui, minha neta. Será que você me ensina a fazer uma selfie? Selfie, vózão? Deixa eu te ajudar. Ó, pronto, viu? Ah, tá. Só clicar aqui, né? É só o botãozinho. Me ensina outra coisa aqui. Como é que eu faço pra baixar um aplicativo? Qual aplicativo? Ah, esse aqui, ó. Esse é o Tinder. É, é esse aí. Pra que que você quer Tinder? Ah, sei lá. Tua vó começou a usar, quero usar também. Hehe.